Olá, pessoal! Na aula de hoje, vou fazer esse chale bem diferente em tricô. E vou usar o fio Alice da Círculo. Se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrita. E acione o sininho para você receber todos os vídeos que estarei postando. Mas antes de dar início, vamos conferir a lista de materiais. Para fazer esse chale, eu vou utilizar dois novelos do fio Alice da Círculo na cor 0633, agulha para tricô número 6, agulha circular também número 6 para segurar os pontos e a tesoura. Pontos na agulha. Então, agora, eu vou trabalhar em cordões de tricô. Você pode optar, se você quer fazer os seus cordões de tricô em ponto tricô ou em pontos meia, tá? E eu vou fazer tudo em tricô. Então, eu vou fazer, olha, duas carreiras em tricô, olha. Agora, vou no direito e volto avesso também em pontos tricô, tá? Então, vamos lá, fazer as duas carreiras e já volto. Já fiz as duas carreiras, vamos continuar fazendo tricô. Só que aqui no final, nós vamos começar a deixar um ponto sem fazer, tá? Então, vamos lá, ó. Terceira carreira, tudo em tricô também. Olha, tô com um ponto na agulha sem tricotar. Então, eu pego esse ponto, ó, e coloco na agulha circular. Vou tirar ele da agulha sem fazer, tá? Viro o meu trabalho e volto tudo tricô. Eu poderia deixar esse ponto na agulha sem trabalhar, mas aí, eu já vou tirando, que vai ficando mais fácil. Porque eu vou utilizar depois esse ponto que eu tô tirando sem fazer, pra fazer o acabamento do chale. Então, olha, volto tudo tricô, que é o avesso. Vou virar o trabalho, volto novamente tricô. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, voltei o lado direito novamente e cheguei aqui, olha, no final da carreira, onde eu vou deixar mais um ponto sem fazer. Então, eu pego esse ponto, coloco na agulha circular, olha. Assim, eles já vão ficando separadinhos aqui, tá? Viro o trabalho e volto novamente, tudo tricô. E sempre quando eu chegar aqui, eu não faço o último ponto e coloco na agulha circular. Até eu ficar com 12 pontos na agulha circular e 48 pontos na agulha reta, tá? Então, vamos lá, dá essa adiantada e já volto com vocês. Quero mostrar pra vocês que eu já fiz, olha. Aqui eu tenho 12 pontos nessa agulha aqui, olha, circular. Que eu fui deixando, cada carreira deixando um ponto. E aqui eu tenho os 48 pontos. Tá? Então, agora nós vamos... Como eu deixei 12 pontos lá na agulha circular, eu vou aumentar aqui 12 pontos. Pra eu voltar com 60 pontos na agulha novamente, tá? Então, eu venho aqui, olha, tô do lado direito. E aí, eu vou aumentar 12 pontos. Então, eu faço um ponto, coloco na agulha. Então, eu aumentei um. Não deixo esse cair. Dois. Olha, três. E assim nós vamos, olha, até 12. Que aí eu vou ficar com 60 pontos na agulha reta. Sem contar esses pontos que estão na agulha circular, tá? Porque aquele lá nós já vamos tirando, nós vamos deixando. Lá espera. E aqui eu tô aumentando, onde vai formar outro bico no chalha. Deixa eu ver se eu já aumentei os 12. Já tenho aqui, olha, os 12 pontos. Então, agora, olha, eu volto lá na primeira carreira. Vamos trabalhar tudo tricô novamente. Então, aqui, ó, quando você aumentar os pontos, ele fica meio frouxo, olha, o pontinho. Então, você pega a laçadinha de trás, pra que fique esse ponto torcido e ele fica fechadinho. Olha, tá vendo? Se eu pego aqui, ele vai ficar mais soltinho. Então, pega a alcinha de trás, traz pra frente e trabalha ele em tricô. Olha, novamente. É só esses pontos que eu aumentei que nós vamos trabalhar dessa maneira, tá? Só pra ele ficar fechadinho aqui, não ficar o ponto meio solto. Depois, a gente trabalha pegando normalmente. Vamos chegar aqui, olha, ó, no final dos aumentos. Aqui. Esse ponto aqui também, olha, que eu iniciei o aumento, também pego ele torcido. E agora, eu sigo, olha, normal e continuo deixando um ponto aqui sem trabalhar. Mas vamos chegar ali, que eu quero mostrar pra vocês. Olha, cheguei no final da carreira, eu tenho o último ponto pra tricotar. Então, eu vou passar ele pra agulha circular e não trabalho ele, tá vendo? Vocês percebem aqui, olha, se vocês por acaso esquecer, você percebe, ó. Cada cordão desse vai ficar um ponto à espera, tá? Agora, eu vou virar o trabalho e vamos repetir a mesma sequência. Olha aqui os pontos aumentado. Tá vendo? Agora, eu vou continuar deixando um ponto sem fazer e trabalhando somente esses pontos. Quando eu tiver novamente 48 pontos na agulha reta, vamos fazer esse aumento sempre do mesmo lado. Olha, sempre do lado direito. Eu vou aumentando os 12 pontos pra iniciar novamente com 60 pontos e sempre deixando um aqui à espera, tá? Então, vamos lá dar uma adiantada, porque agora é só repetição e é só ponto tricô. Só lembrando, cada 48 pontos na agulha reta, você aumenta 12 pra voltar com os 60 pontos. E aqui, não esqueça de deixar um ponto no final da carreira, tá? Então, eu vou lá dar uma adiantada e já venho. Quero mostrar pra vocês, olha, eu já dei uma adiantada e como tá ficando. Então, aqui foi o início, olha, aqui é onde eu aumentei os 12 pontos e quero mostrar aqui, olha, que vai ficando um ponto sem fazer, tá vendo? Tudo na agulha circular. E aqui, eu trabalhei, olha, mais as carreiras e aumentei de novo, tá vendo? Olha como ele vai ficando esse bico. Aumentei de novo, tá vendo? Olha, tô continuando aumentando, tá vendo? Olha. E aqui, deixa eu mostrar da agulha circular. Olha quantos pontos que vai ficando sem fazer. Tá? Deu pra vocês verem, olha. Então, esses pontos... Até eu coloquei aqui, olha, uma ponteira pra que os pontos não escapem, tá? Da agulha circular. E que ainda está pequeno o chale. Eu vou continuar, olha, o mesmo trabalho. E depois eu mostro pra vocês quantos bicos eu vou fazer pra ficar um tamanho legal do chale, tá? Então, vamos continuando, olha. Então, aqui ainda não atingi os 48 pontos, mas eu queria mostrar pra vocês como tá ficando, bem bacana. Então, eu vou continuar mais um pouquinho pra gente voltar no tamanho já ideal do chale, tá? Eu trabalhei formando nove bicos desse, olha, tá? Desde o início e agora eu parei aqui. Seria a hora de eu aumentar novamente os 12 pontos. Mas eu estou, olha, com 48 pontos na agulha e eu vou arrematar todos esses pontos porque já deu o tamanho que eu quero, tá? Se você quiser mais comprido, mais longo, então, continua aumentando mais pontos aqui e seguindo fazendo mais um bico, tá? Então, eu vou arrematar esses pontos somente esses 48. Então, vamos arrematar. Eu trabalho um ponto tricô, mais um tricô e solto esse por cima. Mais um ponto e tiro esse por cima. Não ajuste muito o ponto, não. Deixa ele bem soltinho pra não repuxar o seu trabalho, tá? Arrematei todos os pontos e esse último ponto aqui, olha, eu coloco ele também na agulha circular, tá? Sem cortar o fio. Agora, eu vou trabalhar todos esses pontos, olha, que eu fui deixando na agulha circular, tá? Então, vamos lá. Então, olha, eu não cortei o fio, peguei a outra ponta da agulha e aí nós vamos trabalhar em pontos tricô também, olha. Então, eu vou trabalhar todos esses pontos que eu deixei à espera em pontos tricô. Finalizei a carreira, olha, de pontos tricô. Então, deu um efeito, olha, bem interessante de um ponto alongado, tá? Então, agora eu vou virar o trabalho e vamos continuar em carreiras, olha, de ida e volta em pontos tricô. Olha, somente em pontos tricô que eu vou trabalhar agora, olha, nesses pontos que eu tenho na agulha circular. Então, agora eu vou dar uma adiantada, que é só pontos tricô, é repetição, carreiras de ida e volta. E volto mostrar pra vocês. Eu trabalhei, olha, 18 centímetros em tricô, carreiras de ida e volta, a partir da onde eu peguei os pontos que estavam na agulha circular. Agora, eu vou arrematar todos esses pontos, tá? Vou fazer um tricô, mais um tricô e tiro o primeiro por cima. Mais um tricô e tiro. Lembrando, deixar esses pontinhos bem soltinho, pra não amarrar seu trabalho. E assim, olha, eu sigo, tá vendo? Arrematando os pontos. Arrematei todos os pontos. Agora, eu corto esse fio, passo aqui dentro dessa argolinha e com agulha de tapeçaria, você finaliza esse fio. Vai lá do lado avesso e vem fazendo o acabamento, olha. Dá uns nozinhos e esconde bem o fiozinho aqui, olha. Aí, você pode dar mais um nozinho. E aí, você pode já cortar o excesso de fio. E lá no início também, o fiozinho que ficou, quando nós iniciamos, você faz a mesma coisa, tá? Finalizei todos os arremates. E aí, o nosso chale ficou pronto. E você também pode usar esse chale como se fosse uma gola, que vai ficar super bacana. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. E você pode também passar que para o nosso chaleco está aqui. E aí, voce, cê está aqui? Obrigado.